Há 200 anos, um robô ancestral despertou, movido pela mesma energia que hoje emana do coração de Luffy no despertar da sua Akuma no Mi E com isso um mistério surge Quem ativou o robô séculos atrás? Poderia ter sido o antigo usuário da Gomu Gomu no Mi? E se eu te dissesse que novas informações podem confirmar que sim, existiu um Joy Boy antes de Luffy Na verdade, um para cada século, mas todos eles falharam Quer saber tudo sobre o que aconteceu há 200 anos no mundo de Ompice? Então se liga, vou falar nisso agora Fala galera, eu vou dar um fuzgado de fazer um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Trazendo um vídeo sobre o meu mistério favorito do momento O que aconteceu há 200 anos atrás? Quem ativou o robôzão ancestral? Poderia ter sido o antigo usuário da fruta de Luffy? Eu confesso que inicialmente achava que isso era impossível Que essa fruta não despertava por longos 800 anos Mas temos algumas reviravoltas interessantes que podem acabar comprovando que existiu um Joy Boy antes de Luffy E depois daquele original do século perdido Sim, alguém pode ter consumido a fruta de Nika há 200 anos atrás Assiste esse vídeo que tá muito legal Se você é novo no canal, assiste Se você gostar, eu peço pra você inscrever Se você já é da pior geração, já sabe Despara aquele like pra dar uma força pra esse vídeo E agora com vocês, tudo sobre o que aconteceu 200 anos atrás no mundo de Ompice Então vamos lá meus amigos Existe uma pergunta que percorre toda a fandom de Ompice desde o seu lançamento Quem foi o usuário anterior da fruta de Nika antes de Luffy? Apesar de algumas teorias pra linha temporal recente serem até interessantes E alguns fãs apontarem figuras com Rox de Zbeck ou Portigas de Rouge Como sendo possíveis donos anteriores desse fruto A verdade permanece um mistério Sabemos que Luffy a possui E que Joy Boy do século perdido Também era o dono original Porém, no meio dessa névoa de séculos de mistérios Um ponto de luz acaba chamando a atenção Luffy, ao aumentar os ritmos do seu coração Criando assim o som dos tambores da libertação Acabou ativando um robô do século perdido E sabendo agora que Luffy emana alguma energia invisível Capaz de tal ato Surge a dúvida Se o robô tem 800 anos e data do período do Joy Boy original E foi ativo agora com o poder da sua fruta divina nas mãos de Luffy O que acionou o robô há 200 anos atrás? Poderíamos ter um outro Joy Boy despertando Mas falhando em ser um libertador do mundo? Eu confesso que inicialmente já descartava isso Por ficarmos sabendo que a fruta de Luffy não despertava há séculos Só que aqui mora o erro dessa crença Os Gorosei quando discutem sobre a fruta que acabou mudando de nome Nunca, nunca mencionaram que essa fruta não desperta em 800 anos Pelo contrário, eles afirmam que faz séculos que ela não desperta E isso muda toda a interpretação sobre a possibilidade de existir um Joy Boy antes de Luffy Mas que pode ter falhado Para reforçar isso, peguemos aqui as falas dos anciões na tradução oficial A única informação de 800 anos que temos É a menção que eles tentaram pegar esta fruta por 8 séculos Mas ela sempre deu um jeito de fugir deles E depois é dito que ela não desperta há centenas de anos Quanto é centenas de anos? Não dá pra saber Road to Love Tale com rascunhos do Gear 5 Não tem qualquer menção sobre a fruta ficar 800 anos sem despertar Apenas menciona que tal feito é quase um milagre E aqui entra um fato também muito curioso Durante uma entrevista com o roteirista do filme Red Ele acabou revelando uma coisa curiosa Que o filme seria originalmente uma história envolvendo uma academia de usuários de Akuma no Mi Onde várias habilidades resultariam em Luffy viajando no tempo para o passado E conhecendo ninguém mais, ninguém menos do que o garoto que era o usuário anterior Da Gomu Gomu no Mi Só que isto foi barrado por Eiichiro Oda Pelo simples motivo de que Oda não queria que as pessoas soubessem Quem era o usuário anterior desse fruto Então sabemos agora que a fruta não desperta há centenas de anos Poderíamos então ter um Joy Boy despertando mas falhando? Será que ele quem ativou o robô Mas pode ter sido morto em algum confronto antes de ter todo o seu poder liberto? É uma possibilidade Ainda mais quando lembramos de uma teoria muito legal Que eu já trouxe aqui para vocês Que é sobre as câmaras congeladas de Imusama Hoje podemos confirmar que Joy Boy é um título É um estado alcançado por quem consome a fruta de Nika E desperta devido a vontade herdada Os tambores da libertação É bem possível que ele tenha voltado ao longo dos anos Olhem Poseidon Que ao invés de ser um objeto inanimado como as armas usuais É na verdade uma sereia pertencente à linhagem do reino Ryugu O reino dos homens peixes Após a sua morte Os seus descendentes que possuem a mesma capacidade De falar com os reis dos mares Acabam recebendo o seu nome e título de princesa sereia Percebam que Poseidon não possui registros De usos dos seus poderes nesses 800 anos E eu duvido que Poseidon deixaria seu povo ser marginalizado Como eles são E tudo isso pode ser porque O poder e a habilidade de Poseidon Foi passada através das gerações da família real Mas em todos esses séculos Talvez nunca tenha despertado Por talvez não ter encontrado O outro soberano do mar Conforme a visão dos reis dos mares Joy Boy tem fortes indícios de fazer a mesma coisa Sua vontade é a vontade dos D Os D são conhecidos por trazer o caos de tempos em tempos E eu realmente posso ver que a fruta de Nika A Gomu Gomu no Mi Com sua vontade própria Pode ter sido consumida ao longo desses séculos Por membros da família D E aqui mora a parte curiosa Quando vamos para a terra sagrada de Mary Joyce E Moussama visita a câmara fria Com o chapéu de palha gigante Mas o interessante não está aqui E sim fora dessa sala Vemos que existem sete buracos na parede E cada um desses buracos Podem ser tumbas de Joy Boy Todos aqueles que voltaram e falharam E se tornaram luzes apagadas pelo criador do mundo Os registros apagados do século perdido Já perduram por oitocentos anos Então talvez seja por isso Que existam sete buracos E agora o oitavo Joy Boy Acabou de despertar Isso é interessante Quando pensamos no tesouro sagrado de Mary Joyce Que tem grandíssimos indícios de ser um corpo Porque o Flamingo planejou roubar a Ope Ope no Mi Tudo para transplantar a sua personalidade Dentro do tesouro Para conseguir assim controlar o mundo inteiro E quando olhamos para a linha temporal Do mundo de One Piece 200 anos atrás Temos poucos fatos documentados Mas todos eles se conectam a Nika Entre eles temos o St. Breeze Que sai do reino de Breeze Transportando uma tripulação em direção a Guerlain A tripulação chega a Skypiea Mas desaparece sem deixar rastros Os peixes lutadores Migram para perto de Green Beach Em Dres Rosa O Governo Mundial faz uma aliança Com a Ilha dos Homens Peixes Após séculos de discriminação A instituição da escravidão Acaba sendo proibida pelo Governo Mundial Para garantir aí um acordo de paz com eles E o Reino dos Homens Peixes Também participa do seu primeiro Reverie Porém Algo aconteceu E o retorno dos Homens Peixes A Reverie Só foi acontecer novamente 200 anos depois Ou seja Nos dias atuais Por fim O Gigante de Ferro Aparece e ataca Mary Joyce Mas fica sem energia Antes de causar grandes danos Apesar das informações vagas Vocês notaram o padrão aqui? O navio St. Breeze Desaparece na ilha Onde o povo Era um dos únicos A cultuar o Deus Sol Pode ser mero acaso Pelos perigos do Mar Branco? Sim Mas pode ter algo a mais Peixes lutadores Saem do seu habitat natural Para fazer seu Ninh Green Beach Lá em Dres Rosa Esses peixes São famosos Por sua ferocidade Algo Os assustou Ao ponto deles Se mudarem E por fim Os Homens Peixes Ao lado do povo do céu É a raça com maior conexão Com Joy Boy Temos o pedido de desculpas A Poseidon Escrito em um poneglyph Os Piratas do Sol E até as pequeninas irmãs Que eu adoro E que carregam o nome De Nika E quase com certeza É um prenúncio também Para revelar Os nomes Das outras Quatro divindades Que foram citadas Lá no reino do céu O Deus da floresta O Deus da chuva E o Deus da terra Então o robô atacar Mary Joyce No início Do movimento Contra a discriminação Dos homens peixes Certamente Não é coincidência Ainda mais Quando você tem Fisher Tiger O criador Dos Piratas do Sol Fazendo exatamente A mesma coisa Escalando a Red Line E libertando escravos Então Não é impossível Acreditar Que há 200 anos Um Joy Boy Fracassado Tentou derrubar O governo mundial Embora o Vegapunk Declare uma versão Do que aconteceu Para nós Bem vaga Não fica muito claro Se foi realmente Desta forma Que aconteceu Porque como sabemos O governo mundial Tem um controle férreo De toda a informação Se houvesse Algum tipo de informação Relacionada A este evento Que o governo mundial Pudesse considerar Perigosa É quase certeza Que eles tivessem Censurada ela Para o público em geral Em vez de este robô Simplesmente aparecer do nada E ficar sem energia O robô Pode fazer parte De uma rebelião Maior Contra o governo mundial Liderada Por um herdeiro Da vontade Dos D Que aspirava Ser o próximo Joy Boy Mais ainda Se a fruta De Nika Pode revitalizar o robô Quem garante Que não existam Outros Zoans Míticos Que também Possam ativar O robô De forma semelhante As outras Divindades Que eu citei As irmãs De Nika O fato do governo Caçar essa fruta Por 800 anos E ela sempre escapar Deles Pode estar ligado Ao fato de sempre Achar um usuário Potencial Para despertar Mas e Moussama Ao notar isso Apaga as luzes Dos pretendentes E há 200 anos Talvez foi onde Nika Chegou mais perto Do seu retorno Triunfal Nos tempos atuais Roger não podia Se tornar Joy Boy Porque chegou Cedo demais A Love Tale E não tinha Seu fruto Nas mãos Mas decidiu Tentar ativamente Fazer com que A profecia Do seu retorno Se tornasse realidade Ele começou então A grande era Dos piratas De propósito Tudo para empurrar O maior número De pessoas Para o mundo Em direção A Love Tale Talvez Para de alguma forma Ajudar Joy Boy A voltar Criando um caos Para o governo mundial O fato de Roger Dizer que teria Um filho E que esse filho Seria o próximo Rei dos piratas Não foi a toa Portigas de Ace Tinha o potencial De se tornar Joy Boy Talvez fosse o melhor Pretendente De todos Porque ele era Um pirata Mas com um coração De revolucionário Conforme citado Por Ben Beckman Ao avaliar O jovem Durante sua visita A Shanks O Ruivo Quando ele foi agradecer O Ruivo Por cuidar Do seu irmão Luffy No passado Alguém aparecerá Alguém aparecerá Carregando Os 800 anos De história Nas costas E desafiará Todo mundo Para uma luta Todos temem A imensa batalha Envolvendo O mundo inteiro Que eventualmente Virá E assim Que alguém achar Aquele lendário Tesouro O mundo inteiro Vai virar De cabeça Para baixo E uma coisa É certeira Alguém vai Encontrar o tesouro Interessante né galera Eu no começo Estava um pouco cético Assim sobre a fruta De Luffy Eu achava realmente Que não despertava 800 anos Mas relendo Acaba deixando Essa brecha Para a interpretação Centenas de anos Não é 800 anos Pode ser 200 300 Pode ser 400 Pode ser que a fruta Tenha tentado Despertar Com toda certeza Eu gosto bastante Daquela coisa Do Tamatebaco Do seu conteúdo Ser utilizado Para fazer O robô Funcionar Ou alguma outra Fonte de energia Paralela Que o Luffy Consegue replicar Mas Quem garante Que as câmaras Congeladas Dei Moussama Não guardam Os corpos De cada um Dos Joy Boys Que tentou Despertar A cada século Interessante isso né Tem alguma teoria Curtiu esse vídeo Deixe esse like E deixe sua teoria Comentário Para me ler Tá bom Até a próxima Por assistir Fui Tchau 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 Tchau